Hoje a gente vai tratar de dois assuntos importantes, notícias do dia. A primeira é que saiu o PIB do ano passado, a economia brasileira teve uma retração de 3,8%. Há também uma previsão de retração para esse ano que colocaria o Brasil no patamar da década de 30, quando foi a primeira vez, a última vez em que o PIB brasileiro caiu dois anos seguidos. A magnitude dessa vez é muito grande até maior. E a outra notícia do dia é que a revista Isto É informou que o senador petista Delcídio do Amaral fechou uma delação premiada, onde ele acusa, diz que o ex-presidente Lula ajudou na negociação para tirar do Brasil o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, e afirma também que a Dilma influenciou contra a investigação das empreiteiras que estão envolvidas na Lava Jato. Eu estou aqui para falar sobre esses assuntos com o Vinícius Mota, secretário de redação da Folha de São Paulo, Vinícius Torres Freire, colunista do jornal, e Érica Fraga, que é repórter especial. Bom, senhores, olhando um pouco para frente, eu queria um comentário de vocês no seguinte sentido. A gente viu hoje, logo depois desse PIB horrível, esses dados, que a Bolsa disparou. Ela está subindo agora 3,75 e o dólar caindo quase 2% cotado a 3,80. Quer dizer, é uma reação do mercado positiva à desgraça do governo. Quanto mais o governo entra em desgraça, em acusações, em possibilidade de saída da presidente Dilma, etc., anima o mercado. É uma coisa que envolve muita especulação, etc., mas eu queria a opinião de vocês no sentido de como isso influencia o resto do ano. É difícil saber, mas um pouco com o que temos na mesa hoje para especular. Quer falar, Vinícius? Bom, a confusão política do multo, dos escândalos e tudo, estava dado que isso ia influenciar a economia, porque dificilmente alguma coisa, alguma mudança importante ia ser aprovada. E mesmo que essas mudanças fossem aprovadas, se Dilma fosse capaz de propor, essas mudanças são pequenas. Então, assim, que a gente não vai ter mudança importante nenhuma com esse governo, isso já está mais ou menos dado, então isso não tem novidade aí. O que pode acontecer agora, como você falou, se tivesse uma mudança grande de governo, a Dilma tomasse uma posição radical para um lado ou para o outro, ou ela deixasse o governo, é possível que tivesse uma volta da confiança. Mas também isso depende de saber o que seria feito num pós-governo Dilma, ou no caso de uma mudança da Dilma, ela sair do PT, ela renunciar a tudo o que ela já acreditou e tal. Por enquanto, a gente não está, apesar da especulação de hoje, a gente não está num cenário muito diferente. O que está acontecendo é as pessoas dando sinal de que, sem Dilma, as coisas poderiam ser melhores. Mas a gente não sabe o que seria um governo pós-Dilma. De qualquer modo, a gente está mais ou menos com as mesmas perspectivas, por enquanto, para o ano que vem. Não muda grande coisa. É isso. Tem uma reação imediata, mas que também está vinculada a um certo otimismo, ou um freio no pessimismo momentâneo dos mercados internacionais. Basicamente porque a China inventou lá mais uma feitiçaria para tentar evitar a degringolada mais rápida da atividade e da economia chinesa. Isso reverberou nos produtores, no mundo todo, nos produtores de commodities. E a gente tem muito essa ligação financeira como um produtor de commodities. E a nossa moeda se recuperou, como outras moedas se recuperaram. Enfim, tinha havido uma desvalorização, talvez, excessiva. Então, se tem alguma leia para queimar. Olhar esses indicadores de curto prazo não vai nos ajudar. E também, agora eu não sei muito mais o que dizer sobre o dia de amanhã. Porque, a não ser que é quase certo que se você apostar que daqui a três meses a economia, a política e a situação geral no Brasil estarão piores, você vai acertar. Como tem acertado, ao longo dos últimos dois anos, quem fez essa aposta, quem está fazendo essa aposta. A única coisa meio certa é que as coisas não continuarão a piorar. Obviamente pode ter uma solução política que mude as coisas, mas a perspectiva é de graduar o pior ainda do cenário econômico e do cenário político. E aí, Erika? Eu concordo com eles, a situação, acho que o curto prazo não tem muita novidade. Na verdade, o PIB do último trimestre do ano passado, se for olhar só o trimestre, não o ano como todo, ele veio até marginalmente um pouco melhor do que eram as estimativas de economistas. Contraiu, acho que 1,4 e esperava-se 1,8 até. Mas, apesar disso, os indicadores do início desse ano estão vindo muito ruins. Então, as apostas para esse ano já são de uma nova contração de 4%. Ano passado foi menos 3,8, esse ano 4 ou mais. Ou seja, você pode ter uma queda do PIB de mais de economia, encolher mais de 4% esse ano. Agora, a reação do mercado de hoje, porque, assim, a economia depende muito de expectativa. Expectativa de consumidores, expectativa de empresários. Se as pessoas estão otimistas em relação ao futuro, elas vão sair, vão consumir, vão investir. Vão os empresários investindo em novas plantas, comprar máquinas. As pessoas tomarem crédito para comprar geladeira, fogão. Isso é tudo o contrário do que vem acontecendo no Brasil. Por isso que você está vendo uma retração econômica tão forte. Então, acho que a aposta do mercado financeiro é, se de repente muda o governo, pode mudar essa expectativa. E aí você tem uma melhora até relativamente rápida do ambiente econômico, única e exclusivamente pela questão da confiança. Mas isso é uma aposta, o que o Vinícius falou. É uma aposta de que um novo governo, a gente nem sabe qual seria, adotaria políticas melhores do que esse e isso levaria a uma mudança da economia. Você pode até ter uma melhora no médio prazo, se você tem uma troca de governo. Mas, assim, nada garante hoje que isso também seria sustentável, assim. Eu vou mostrar rapidamente aqui para os internautas os números que saíram hoje, então, no IBGE e no Rio de Janeiro pela manhã. A gente teve, então, no canto inferior direito, a queda do PIB no ano passado, 3,8%. Isso é ano contra ano, né, 2015 contra 2014. Esse é o PIB geral. Aqui a gente desmembrando. Bom, isso aqui é o trimestre, é o que a Erika estava falando, né, que caiu 1,4% no último trimestre. As fontes aí diziam que poderia chegar a 1,8%. São todos números horríveis. A gente olha o consumo das famílias, que era o que vinha sustentando o PIB durante toda a era do PT aí. Teve uma queda abrupta de 4%. Isso, em tese, no mundo ideal seria substituído pelos investimentos das empresas, que também teve uma queda de 14%. Ou seja, todos os números negativos, a não ser o consumo do governo também caiu. O único ponto positivo no PIB, a indústria também, 6,2%, é a agricultura, né, que... Agropecuária, que teve uma alta de 1,8% ano contra ano. E aí a gente está vendo o PIB per capita, que é essa linha azul de 2015, uma queda de 4,6%, que mostra que o brasileiro ficou mais pobre, né. Agora, voltando aí à questão do Delcídio, né, a delação premiada, a delação dele, o conteúdo, afirma, então, que o Lula ajudou na operação aí para tentar calar ou tirar do país o Nestor Severoes, diretor da Petrobras, e que a Dilma teria influenciado aí na Justiça e a Operação Nova Jato pró-empreiteiros, né. Isso tudo é... fala, né. Então, para se provar o conteúdo disso, também é muito difícil, né. Nesse ponto, o que parece a vocês mais contundente nesse... Agora que o ano começou de vez em março, pós-carnaval, etc., no conteúdo das investigações? Pelo que eu pude ver até agora, e eu não li a delação inteira, eu vi o material da revista, mas não é... O que tem ali de mais imediatamente grave é que o Lula poderia ter obstruído a Justiça. Ele teria colaborado para pagar ao Severo, para ele não fazer outras denúncias, inclusive contra ele, em conluio com o Delcídio. Aí, agora, precisa ter prova, e que o Bumai teria dado dinheiro para isso. Não tem prova, e essa seria a denúncia que estaria mais à mão para se provar. Mas você precisa ter prova de que o dinheiro se foi, quem mandou dinheiro, que o Lula teve participação nisso. As outras são um pouco mais vagas. Agora, tem mais ou menos duas dezenas de acusações lá naquela suposta delação, naquele termo de prévio de delação. E essas duas dezenas de acusações, ou quase isso, vão criar mais pistas. E as pistas novas podem trazer mais gente para denunciar, pode trazer mais elementos para outros casos, pode implicar. Pode aumentar a confusão. E pode trazer mais informação sobre os casos todos que estão rolando. E, por outro lado, isso tem um efeito mediático político, porque as pessoas podem ficar mais impressionadas. A gente tem uma manifestação marcada para o dia 13. E as pessoas podem ficar mais propensas aí, porque viram mais escândalos. Agora, de imediato, tem um impacto político, vai fazer os partidos recalcularem, inclusive o PMDB, que estava mais mansinho. O pessoal recalcular o que deve fazer em relação ao governo Dilma. E a gente não vai saber isso nos próximos dias. Agora, prova mesmo, isso aí é tudo muito complicado. Agora, Vinícius Mota, dois pontos aí são mais salientes nas investigações contra o governo Dilma e o ex-presidente Lula. Uma é a questão que pode acabar tendo alguma consequência no Tribunal Superior Eleitoral, que é a questão do financiamento da campanha. A gente já tem aí informações sobre a campanha de 2010. E agora, notícia de hoje, é que o João Santana, que é o marqueteiro da campanha da Dilma, em 2014, teria escondido provas enquanto vinha do exterior para se entregar à Polícia Federal no Brasil. E a outra questão é a própria dinâmica das investigações da Lava Jato e também essa outra frente, que a Folha fez uma grande revelação aí, que é a questão do sítio do Lula. Que o ex-presidente teria sido beneficiado por dinheiro de empreiteiras em dois casos. No caso do sítio e no caso de um triplex no Guarujá. Que o ex-presidente Andrade Gutierrez ameaça agora entregar detalhes sobre esse assunto. O que está acontecendo agora é uma nova fase das delações que foi deflagrada pelo próprio amadurecer das investigações de Curitiba. O caso vai fazer, ou já fez, dois anos, tem cerca de dois anos. Há uma maturação natural, mas há um fato que a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os condenados, em segunda instância, já poderão responder à pena na cadeia e não mais livremente. E a própria prisão do João Santana, que mudou um pouco a estratégia dos contendores, principalmente da Odebrecht. Quer dizer, o João Santana e essa leva de novos delatores, e eu acho que o Delcídio entrou um pouco nessa onda, tendem a complicar muito as coisas para o lado, principalmente da construtora Odebrecht. E seria mais ou menos um fecho a tudo que se divulgou e que se intuiu até aqui, que se apurou até aqui, uma delação de alguém importante da construtora Odebrecht. Do ponto de vista do jogo, isso é um jogo também, do ponto de vista do jogo, ou alguém, algum executivo da Odebrecht, ou até o próprio Marcelo, aderem à delação, ou eles vão morrer com a dinamite acesa. Ou seja, eles vão pegar as principais penas, provavelmente, desse escândalo. Então, o jogo mudou um pouco de figura e se aproximou mais da grande política. É o que a gente pode dizer até agora. É o caso até do ex-presidente da Andrade Gutierrez, o Léo Pinheiro, que resolveu fazer a delação porque ele pode ir para a cadeia. Isso aí é da OAS. Desculpe, da OAS, que pode ir para a cadeia agora. E a Andrade Gutierrez está denunciando, começou 11 executivos, vamos falar, durante um mês. Quer dizer, juntando isso, possivelmente o Léo Pinheiro da OAS, mais esse caso novo, mais o que a gente não sabe que pode acontecer ainda com o Bolai. Quer dizer, você tem uma frente de delações imensa. Tem uma frente de investigações imensa. Isso vai se ramificar muito e vai tornar insegura a situação de um monte de denunciados. Então, vai ter uma dança nas cadeiras para saber quem vai ficar. Numa hora, alguém vai ter que... vai sobrar. Vai sobrar alguém com a pena maior. Por enquanto, olhando, parece ser a Odebrecht que ainda não aderiu a esse modelo. É, lembrando que o Marcelo Odebrecht está preso desde novembro de 2014. Desculpe, desde junho de 2015. Junho de 2015, imensa, ano passado. E ele fará um ano se ele continuar preso. Enquanto isso, acho que do ponto de vista econômico, em termos de medidas que o governo poderia tomar para reativar a economia, acho que a situação só piora. Acho que a expectativa é zero, né? Acho que esse é um pouco o fator que torna as coisas um pouco mais decepcionantes para olhar para o futuro, pelo menos agora, é que o custo de fazer as coisas se ajustarem aumentou soberbamente e vai continuar aumentando nos próximos meses. Há muita maldade do ponto de vista de até onde uma democracia pode ir para ajustar as suas contas, que dificilmente um governo, mesmo um governo convicto, novo, terá coragem e condição política no ambiente desses de encarar. É claro que o fator da confiança vai aliviar um pouco as coisas, se houver um governo com diretrizes alinhadas ao que nós precisamos fazer, ao que é necessário fazer. Só que o que é necessário fazer se tornou, democraticamente, politicamente, muito difícil de ser encaminhado por qualquer coalizão que se possa vislumbrar a partir do que está acontecendo agora. Se a gente está falando principalmente da dinâmica do gasto público, né? É preocupante. Já tem gente falando de risco de, acho que não de insolvência, de um calote, acho que é improvável, porque a dívida é interna, né? Mas de uma crise de solvência daqui a um ano, ninguém fala de prazo. Você conversa com os economistas, hoje é difícil fazer previsão econômica, eles erram boa parte do tempo, porque é difícil mesmo, tem fatores imprevisíveis que podem acontecer no meio do caminho, mas o cenário agora é um cenário de incerteza absurda, que acho que a geração mais jovem de economistas fala que nunca viu nada parecido com isso agora, é muito difícil fazer qualquer projeção, mas existe esse temor de uma crise de solvência, né? Que seria em algum momento os investidores resolverem, porque o Brasil ainda tem um fator bem diferente, que você está num mundo de juros muito baixos, os juros são altos, você ainda tem gente disposta a investir, comprar título da dívida, você pode chegar um momento que você fala, não quero mais correr esse risco, e aí? Aí você tem, não sei, Vinícius pode falar, você acha que esse é um cenário possível? É, porque quando você não vai comprar dívida, você tem que fazer o quê? Ou você vai pra fora, compra dólar, compra ativo real, imóvel, então eu acho que não tem imóvel pra tanto dinheiro, ou você, o que acontece, uma combinação das duas coisas, um pouco mais de valorização do real, alguém vai embora e as pessoas encurtam a dívida, a dívida brasileira vai sendo rodada no dia a dia, hoje o prazo da dívida, as pessoas vão prestar prazos cada vez mais curtos, e a gente vai voltar numa situação que a gente estava, já viveu um pouquinho lá em 2002, a gente teve um encurtamento, as pessoas começaram a rodar a dívida no curto prazo, lá em 98, ou lá para os anos da inflação, então a dívida é rodada, o governo tem que se refinanciar no curtíssimo prazo, e com um pouco mais de inflação, isso vai dar outros problemas, mas se acontecer esse complexo, vai ter um pouco de desvalorização e encurtamento do prazo da dívida, e um pouco de inflação, um pouco das três coisas vai acontecer, calote mesmo não dá, porque se o governo der calote, quebra tudo. Mas um pouco de inflação, você já tem muita inflação, a inflação já está alta, um pouco mais de inflação. Você tem uma inflação mais alta, um patamar que já está elevado. Um ponto diferente de outras crises é que o endividamento público, e também do setor, basicamente o endividamento público, é todo ele em reais, então nós não temos problema de solvência, de balanço de pagamentos, que seria um complicador, participou de outras crises e não participa desta, quando vinha o FMI, a gente resolvia por pressão externa. Quando nós temos que resolver, o bárbaro, a invasão bárbaras é sempre uma solução, quando ele não invade, a gente tem que se entender e não se entende, então esse é um problema. Bom, senhores, uma última coisa que eu queria um comentário de vocês também, agora novamente na seara política, é a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o Superior Tribunal Federal tornou o Eduardo Cunha réu numa ação penal por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Deve tornar o Eduardo Cunha. Deve tornar, e agora abriu a ação e os deputados de vários partidos hoje já indicaram que ele deve renunciar, etc. Enfim, o cara, ele que estava com alguma gordura para queimar, como se diz, no começo do ano ou no final do ano passado, parece que afundou a sua frota aí. Essa é uma frente, essa balbúrdia que envolve o presidente da Câmara e a Câmara, porque não é só o presidente da Câmara. Isso é uma frente que se for resolvida, eu não acho que seja resolvida no curto prazo, eu acho que o Supremo não vai encarar a medida de retirá-lo liminarmente do cargo e do posto de deputado, acho que é uma interferência muito grande do judiciário no Congresso. Eu imagino que será mais difícil isso acontecer. Mas se esse fator for solucionado, nós poderíamos ter uma conjunção entre Senado e Câmara mais favorável a uma maioria reformista. Isso também impede que o país avance um pouco, seja com os band-aids de curto prazo, por exemplo, precisa aumentar um pouco a carga tributária, aprovar uma CPMF pra botar um pano quente ou algo assim, seja pra medidas mais ambiciosas que também são necessárias. Você acha que saiu cunha, faz um bloco pra... Não sei, o Senado já fez alguma coisa, mas com medidas paralelas, medidas que ainda não enfrentam o cerne da crise. Mas nós poderíamos, por que não, formar uma maioria reformista no Congresso Nacional e esse fator da confusão na Câmara impede isso. Eu não acho que vá se formar automaticamente, mas quem sabe, nós teríamos aí 30% de chance de se esse problema fosse resolvido, se formar uma maioria, que a solução da nossa crise muito passa pelo Congresso Nacional. Eles governariam no lugar da Dilma, parcialmente. Isso já aconteceu, nós tivemos centrões, nós já tivemos maiorias congressuais que ocuparam esse vazio que a presidência deixou em alguns momentos de crise. Isso poderia acontecer. Eu acho difícil o sistema constitucional brasileiro, não favorece esse tipo de solução, mas pode ser, quem sabe, tenhamos aí alguma chance, se esse assunto fosse resolvido rapidamente, de encaminhar alguma coisa em relação à economia. Bom, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu só ia falar que o Cunha tem se mostrado resistente, não é nada... Uma coisa pras pessoas, um pouco mais prática sobre o PIB, a gente falou de PIB caindo 3,8 de 2015 para 2014, agora aí a gente estava dizendo que pode ser mais ou menos a mesma coisa esse ano, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas o problema é que esse ano a gente vai ter uma economia muito menor que a de 2014 e menor que a de 2015. Mesmo que a recessão seja a mesma, o número de empregos vai ser menor, com o número de empregos menor, com o desemprego maior, a renda vai cair mais. E a gente está vendo mais empresas com balanços ruins. Então, no dia a dia, na realidade, as pessoas vão sentir mais a crise neste ano do que no ano passado, mesmo que a recessão seja até um pouco menor. E a gente vai ter uma economia muito menor. Quem está desempregado também vai ficando desempregado há mais tempo, as reservas vão sendo queimadas, tem gente que já está esgotando o seguro-desemprego. Porque uma coisa interessante é que você teve uma formalização grande da economia, que foi um fator muito positivo aí dos últimos anos. Então, digamos assim, acho que boa parte das pessoas que perderam o emprego ano passado ainda estão queimando aí essas reservas, as seguros-emprego. Isso vai acabar, né? Acaba. E à medida que você não tem novos postos sendo criados, as pessoas vão ficando sem renda, né? O que é muito grave, assim. A caixa das empresas está ruim. A net de imprensa vai subir. Os bancos estão dando um concesso que vai ter um aumento grávida da net de imprensa na metade do ano, as empresas estão começando a não pagar umas às outras, porque você tem um ciclo de fornecedores não pagando o outro. E aí você tem uma quebra entre as empresas, as pessoas, as empresas não vão fazer mais negócio, quer dizer, o ciclo da recessão real, na vida real, agora vai ser pior. Agora, Vinícius, você diria que os dois pontos aí que não são brilhantes, mas são, pelo menos sustentam alguma coisa, é a gente não tem uma crise bancária. Ainda? Ainda. Vai ter com esse lucro dos bancos, etc. E o setor externo está muito bem. A gente agora está a exportação aumentando, aumentando a exportação mesmo, embora a importação esteja caindo, a gente já está com superávit de 4 bi, se eu não me engano, acumulado no ano. É, crise bancária não vai ter agora, quer dizer, dependendo do tamanho da catástrofe, crise bancária não vai ter, mas o crédito vai ficar pior. Vai ficar pior e esse ano vai cair a quantidade de dinheiro emprestado e vai cair no outro ano ano que vem, porque o calote vai ser maior. E a segunda coisa é que o lado externo vai estar melhorando, mas só que é um pedaço pequeno da economia brasileira e o efeito disso, dessas desvalorizações, dessas viradas, demora dois anos. Quer dizer, a desvalorização grande foi em 2015, o efeito maior disso vai ser em 2017. Então, em 2017 é possível que a gente tenha uma economia estagnada e é essa a previsão de agora, se bem que esteja muito longe. Mas vai ajudar mais a atenuar do que resolver, porque se a gente tivesse uma recuperação externa e alguma consolidação do outro lado para melhorar o investimento, que é o que vai ter que ser a retomada econômica, aí a gente teria uma recuperação rara. Agora, no máximo, vai atenuar para o setor externo, para falar, está indo bem. Não, está indo normal e está seguindo o padrão de toda a desvalorização no Brasil. Depois de dois anos da desvalorização, a gente vê o efeito. E isso vai ser assim se a economia mundial não continuar piorando, porque o comércio mundial está parando. Não sei por que exatamente, porque o tamanho desse tomba, as pessoas estão vendo que a coisa está feia, mas a gente vai aproveitar menos o lado externo dessa vez, porque a economia mundial está devagar e a economia brasileira, a indústria brasileira ficou muito apodrecida nesses anos de fechamento. Isso aí é um fator interessante, porque você tem a recuperação via exportação, mas hoje em dia, o setor de termos sempre foi motor de recuperação em crise, por isso, porque a moeda desvaloriza, e se os produtos ficam com preço mais competitivo, você começa a vender mais. Mas você tem um peso dos produtos industrializados na pauta de exportação muito menor hoje do que no passado, e esses são os bens que seriam mais beneficiados, porque os produtos, os básicos, as commodities, os preços são mais determinados pelo mercado internacional, como falou, está bem mal parado. Então, acho que isso diminui um pouco. Claro que o setor externo vai ter um papel, mas acho que um papel menor do que antes, o que também é uma notícia ruim. é pequeno para a economia, o setor externo brasileiro, se eu sou mais exportações e importações, é menos de 25%, acho que em torno de 20% do PIB. demora para engatar, como se disse, e também o fato é que também não resolve o nosso problema. Porque eu lembro que nos anos 80, nos nefã dos anos 80, muitos anos a gente teve superávit comercial, superávit em conta corrente, e a economia ia muito mal. Então, teve uma recuperação lá em 84, 85, teve uma recuperação do comércio, mas aí a gente assumiu o governo, estava tendo uma ajuda, o setor externo deu uma ajuda externo. Claro, ele sempre ajuda, mas ele não resolve, ele não encaminha a resolução do problema, ele pode dar uma boia ali para não afundar tanto. É, mas se não tivesse feito besteira fiscal em 85, 86, a gente teria se recuperado melhor. A gente canalizou muitos investimentos ao longo dos últimos anos para setores que não vão poder ajudar, por exemplo, o setor do petróleo. Então, nós queimamos grandes investimentos em setores que não vão... É um capital queimado, destruído, infelizmente.